Música Estamos com mais um programa da Espo Religião. Programa lindo. Eu tenho a honra de estar ao lado da Oxum mais bonita. Estar aqui nesse templo, na casa de Mãe Meninazinha de Oxum, à frente aqui do Museu de Adavina, aonde tem o trono da Oxum. Mãe Meninazinha, muito obrigada por nos receber. Por nada. Estou sempre à disposição. Estamos juntos. Mãe Meninazinha, meia hora não dá para falar tudo o que eu tenho para falar da senhora. Então, eu vou naquelas coisas mais importantes que os seus filhos, que são muitos e que lhe amam, querem saber. Onde nasceu Mãe Meninazinha? No Rio de Janeiro? Mãe Meninazinha nasceu no Rio de Janeiro, no bairro de Ramos. No dia 18 de agosto de 1937. 37. E hoje, então, a senhora está... Vou fazer 84 anos no dia 18. Graças a Deus. Graças a Deus. E muito bem. Eu me agradeço a Deus e os arixás por isso. Linda, muito bem. Muito obrigada. Quando a senhora entrou para o Candomblé? Eu já nasci no Candomblé. Minha mãe era de Candomblé. Minha avó era de Candomblé. Minha família toda era do Candomblé. Então, a senhora não passou por outra religião antes? Não, não, não. Eu já era tudo Candomblé. Eu já era da Bahia, já era do Candomblé. Minha avó fez santo na Bahia. Minha mãe não chegou a fazer santo, mas teve os santos delas todas sentadas. Tudo na Bahia. Aí, vieram para cá, deram continuidade. E quando a senhora veio para cá? Para aqui, para São Mateus? Isso. Olha, eu abri casa em 1968, na Marambaia, em Nova Iguaçu, perto de Tinguá. Fiquei lá cinco anos. Depois de cinco anos, vim para cá. Então, foi... Não me lembro o ano que nós viemos para cá. 72, não é isso? Perfeito. 72, 73. Daí para cá que estamos aqui, graças a Deus. Mãe meninazinha é filha de Oxum? Oxum. Eu sou filha do Oxum, Oxalá. Eu tenho uma Emanjá aí também. Porque quando eu nasci, teve uma história de Oxum, mas Emanjá tinha fome, que já foi. É bonito o Candomblé, é muito bonito. Achou que eu era filha dela. E aí ficou aquela história entre Oxum e Emanjá. Quando eu estive para fazer Santo, continuou essa história. E Oxalá, o filho não vai brigar com o pai. Aí ele chegou para acabar com a briga. Então, eu digo, eu sou filha do Oxum, Oxalá. Mas tem a Emanjá. E o homo, Lucas, que a senhora trata com tanto? É o homo, Lucas, que a senhora tem assim, sim. É o homo da minha avó. Certo. É o homo da minha avó, que antes de eu nascer, minha mãe estava grávida, passava mal. Sou caçula de 15 irmãos. Minha mãe teve 15 filhos. E disse que passava muito mal. E achava que ia perder. Mas o Zorixás dizia que não. Inclusive, o homo da minha avó disse que não, que viria uma menina e que ele daria continuidade. A minha avó deixasse. E assim foi. Está sendo. Então, é essa paixão por homo da? Ah, é muito, muito, muito. Eu achava que era Oxum com o homo da? Não, Oxum com o Oxalá. Essa paixão por ele ter me escolhido. Que bom a gente ser escolhida por Oxalá. Muito bom. Tem outra minha irmã, que era feita também. E o Oxalá, o que eu escolhiu? Essa gratidão, esse amor que eu tenho por ele. Como é ser filha de Oxum? É maravilhoso. É maravilhoso. É uma mãezona, não é? É uma mãezona. Eu amo o Orixá. Eu amo o Orixá. Eu amo ser filha do Oxum. Eu amo o que eu moro na minha vida. Eu amo o Exu. Eu amo o Orixá. Como é o candomblé para a senhora, na sua vida? O candomblé também é tudo. Eu sou muito feliz. Eu sou feliz por ter nascido no dia 18 de agosto, no dia que a minha irmã mais velha completava 15 anos. Aí eu nasci. Olha, e em agosto? Em agosto, 18 de agosto. Ela fazia 15 anos, 18 de agosto, eu nasci. Realmente um húmulo na sua vida. É, o Molu é tudo. É o Molu. É tudo. Se eu estou aqui conversando com vocês, se eu estou aqui, é por o Molu. É por ele. Foi ele que me deu esse posto. Ele que me abençoa, que nos abençoa, que está nos abençoando. É ele. Mas, meninazinha, a senhora hoje... Hoje, não. Sempre. É a referência do candomblé, da dama do candomblé no Rio de Janeiro. Carinhosamente, eu sei que muitas pessoas lhe chamam de mãe Naná. É. Né? E a senhora é uma referência dentro do candomblé, dentro da religião do candomblé. O que é essa religião? O que é o candomblé? O candomblé é uma religião que tem suas bases na África, porque na África não tem mais candomblé. Candomblé é aqui no Brasil. É a religião que eu costumo dizer que tem brancos, eu tenho filhos de santo branco, inclusive estrangeiro, mas é a religião do negro, porque veio da África. É por isso que eu digo. Mas não é uma religião exclusiva do negro. Tem tantos brancos, tem o Midariuá, a francesa, ela ia lorixá. Sim. E reconhecida, porque era uma ia lorixá. E quantas pessoas? E o candomblé é a minha religião. Entendeu? É a minha religião, que eu tanto amo. E que gosta de viver nela. Está sentindo saudade? Exato. Ah, minha filha é muito, muito, muito bonita. Agora mesmo está falando com a El. Gente, quando é que nós vamos recomeçar? Quando é que nós vamos começar de novo, gente? Já vamos para quase dois anos parados. Dois anos. Dois anos. Aqui uma casa que sempre viveu cheia. Sempre cheia, tendo nossas festas, nossas obrigações. De abril a setembro, sempre tendo alguma coisa. As festas, o calendário. E agora a gente está de braços cruzados. É meninazinha. Porque não podemos e não devemos mesmo fazer festa. Não devemos aglomerar mesmo. Claro. A religião do candomblé é uma religião que aglomera. Aglomera. Necessariamente ela aglomera. Com certeza. Com certeza. Oi, meninazinha. Para quem não conhece, porque o nosso programa, ele é para quem conhece, e para quem não conhece. Para quem não conhece, o que é um filho de santo, o que significa e como é um filho de santo bater cabeça nos seus pés? Daí é o Orixá. O significado é uma reverência aos Orixás. Ela está reverenciando o meu Orixá e o dela. E como é na terra, no piso, está reverenciando todos os Orixás. Então, quando ela faz isso, ela reverencia o seu Orixá e o dela também. Ela também. O que é o Paó? O Paó é um meio de comunicação com os Orixás, com o sagrado, né? Então, do sagrado, a gente bate o Paó. Se nós rezamos, antes de rezar, nós batemos o Paó. Os antigos diziam que era para acordar o Orixá. Mas eles não dormem, não. A gente bate o Paó, nós vamos nos alimentar, nós batemos o Paó. em agradecimento ao Orixá pelo alimento. Todo esse gesto é uma reverência ao Orixá. É difícil. É um modo de se comunicar com o Orixá. É difícil para uma pessoa que quer fazer as suas obrigações ser filha de mãe meninazinha? Não, não é difícil, não. Por quê? Não tem nada disso difícil. É chegar, a gente vai atender, procurar ver se a pessoa... É para estar na casa mesmo, porque tem isso. Às vezes, a pessoa quer ser filha de mãe meninazinha e o Orixá não é para ser feito por mãe meninazinha. É a gente encaminha, né? Não é para você. Você quer, gosta de mim, mas não é. Claro, você é daqui. Mas não é para ser feito aqui. Você vai procurar ver se tiver de encaminhar, encaminhe. Certo. Entendeu? Meninazinha, a senhora, até hoje, quando a senhora recolhe, a senhora acompanha o Filho de Santos todo o tempo? Com certeza. Tem que ter presente. Tem que ser presente. Então, a senhora está uma menina. São 21 dias ali. Tenho apoio das minhas sobrinhas, dos filhos de Santos todos. Tenho apoio, mas responsável sou eu. Tem que estar lá, tem que estar junto. Hoje, para uma pessoa que quer entrar para a religião de matrizes africanas, para o candomblé, melhor dizendo, qual o conselho que a senhora daria? Não é a pessoa querer entrar para o candomblé. Às vezes, as pessoas querem e não é para ser feita. Às vezes, as pessoas querem e têm que seguir a Umbanda. Já aconteceu várias vezes. Querer, mas... Minha filha, você não tem. Orixá, todo mundo tem. Todos nós temos Orixá. Mas o seu caso não é para cuidar do Orixá no candomblé. Você é de Umbanda, tem o seu preto velho, tem o seu Exu, sua pambadira. É Umbanda. Você fica na Umbanda. Por que tem diferença? A gente tem que saber. Não é o querer. É o ser. Não basta querer. Não basta querer. Para ela poder falar? Claro que não. Tem o Orixá, todos nós temos. Mas já não é para ser cuidado no candomblé. Mãe, meninazinha, eu sei que com muito carinho que a senhora fez, por que criar o museu e a Davina? Porque o museu partiu daquele banco. Aquele banco era da minha avó. Ela morreu e ficou o banco. Eu disse, gente, eu não posso deixar esse banco para que todo mundo sentava em um centro, outro centro. Como aquela da minha avó, eu sentava no candomblé, na casa do candomblé. Não pode. Aí, eu conversando com a professora, eu quero fazer um museu. Não, mas só quero fazer um memorial. Não, eu quero fazer um museu. Agora é museu. É. Pois é. Quando, até 2004, não me lembro, que eu falei em museu, eu disse que não era museu, era memorial. Mas é museu. Agora é museu. É quando é museu. Então, estava certa, não era que era. Por causa desse banco, por causa desse banco, agora eu ia fazer um museu só para botar o banco. Agora imagino. Mas foi a partir desse banco que surgiu o museu. Eu não sabia que eu tinha um acervo tão rico. Muito rico. Muitas coisas. Não sabia. Mas a senhora também tem um busto dela que faz. Tem, um busto da minha avó. E para as pessoas saberem, a Davina foi sua avó de santo? Não. Não? Ela era minha avó materna. Ela era a mãe da minha mãe. Ela era minha avó. Ela é bem mais forte. É. É uma ligação sanguínea. Ela era minha avó mesmo. Sanguínea. É muito grisso. E ela que fez minha santo. Ela era minha avó materna e ela era minha mãe de santo. Muito bonito. Eu queria lhe dar os parabéns. Aí eu fiz... Que todas as casas pudessem reverenciar os seus ancestrais. É isso que eu digo sempre. Dessa forma que a senhora está fazendo aqui. É isso que eu digo sempre. Gente, toda casa sempre tem alguma coisa. Pessoa antiga. Claro que tem. Vamos fazer um lugarzinho para a pessoa conhecer a história daquele axé. Perfeito. E a história do candomblé, que não é só da do axé, não. Isso é a história do candomblé. Meus parabéns. Muito obrigada. Muito bem feito. Bem, nós vamos a um intervalo. E vamos voltar conhecendo o outro lado da mãe meninazinha. A mãe meninazinha, aquela batalhadora pelos seus ideais. Para defender o candomblé. Até daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto